Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Bom dia, Maíta. Eu sou o treinador júnior, professor e personal aqui da Academia Espaço VIP. E hoje nós vamos mostrar para vocês como funciona uma aula de Cross VIP, que tem como objetivo trabalhar todas as capacidades físicas, melhorando força, potência, resistência, agilidade e trazendo aquele corpo que as pessoas buscam, principalmente agora nessa época que está chegando o verão. Então, vamos para o primeiro exercício. Nós vamos começar o treinamento com um exercício chamado Hang Squat Clean. Esse exercício trabalha o corpo de uma forma geral, onde ele precisa usar membros inferiores e membros superiores para conseguir colocar a barra na altura dos ombros sem sobrecarregar nenhuma das articulações. É um excelente exercício para quem quer melhorar a performance na questão de potência e força. E, dependendo da quantidade de repetições, eles podem melhorar também a resistência muscular. Lembrando que os exercícios têm grau de dificuldade, grau de intensidade para atender a todas as pessoas, desde iniciante, intermédio e avançado. E o segundo exercício que nós vamos executar é o Burpee, um dos exercícios mais complexos do treinamento funcional. Exercício que tem um grande recrutamento de unidades motoras, excelente exercício para quem quer perder peso, diminuir medidas e tonificar a musculatura. E, principalmente, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, pois é um exercício que deu um gasto energético muito grande. E, para fechar essa sequência de exercícios, nós vamos finalizar esta série com um wall ball, que consiste em arremessar essa bola da altura dos ombros até o alto da parede, usando toda a energia do quadril e os ombros para conseguir executar esse movimento com qualidade. É um exercício também que tem um grande gasto energético, porque recruta várias unidades motoras, vários grupamentos musculares para executar o movimento. Então, um gasto calórico bem elevado. E esses exercícios têm que ser com acompanhamento especializado, profissionais capacitados. Nunca faça sozinho, sem instrução, para evitar qualquer tipo de lesão, porque são movimentos um pouco mais complexos. Bom, gente, e para finalizar, eles vão demonstrar uma sequência de exercícios variados, para vocês terem uma noção do dinamismo que é os treinamentos. Cada dia é um treinamento diferente, cada dia é um desafio diferente para que você possa se superar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o CrossVip. É uma boa pedida para vocês. O verão chegando, bora treinar. Muito obrigado, Maíta, e até o próximo programa.